Agora vai pegar o Equador, também pelas eliminatórias da Copa, e a gente espera, claro, que ele também faça um gol, né? Agora, queremos saber dos grandes atacantes da seleção, o que eles acham do nosso Camisa 9? O Brasil vem chegando, Marcelo no ataque, tocou pro meio, olha o gol! Foi como uma aparição divina. Gabriel Jesus é o nome dele! A diferença é que naquele dia, o garoto que sempre pediu pra usar o número 33, uma referência à idade em que Jesus Cristo foi crucificado, estava com 9 as costas. A primeira vez pela seleção brasileira. Gol é o seguinte, quanto mais próximo do gol que a gente jogar, mais possibilidade e probabilidade a gente tem de fazer gol. Aí é com medo. Gabriel Jesus, a visca bateu pro gol! Gabriel jogou ali, pertinho, fez dois e ainda sofreu um pênalti. Uma atuação marcante, que fez com que ele e a seleção do Tite, o outro estreante daquela tarde contra o Equador, decolassem nas eliminatórias. Um dos meus melhores sonhos, não sonhava com um estresse, fico muito feliz. Revelação do primeiro brasileirão que disputou em 2015. Vendido ao Manchester City, campeão olímpico nos Jogos do Rio, em pouco tempo, a bola transformou em realidade os sonhos do menino do Jardim Peri, na Zona Norte de São Paulo. Eu sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo. Então eu fico feliz de poder estar realizando o meu sonho, o meu grande sonho, que era se tornar jogador de futebol. Hoje eu tenho esse prazer de poder viver o meu sonho. Passada a estreia mágica, o sucesso continuou na seleção. E quem é craque tem que ter sorte, olha o que o moleiro fez. Vieram novas conquistas. O Palmeiras é campeão brasileiro de 2016. Depois da estreia, ele se manteve em alto nível, tanto no Palmeiras como na seleção. Nesta quinta-feira, Gabriel Jesus e a seleção brasileira voltam a se encontrar com o Equador, agora em papéis bem diferentes. A seleção, que na estreia de Gabriel e de Tite estava fora da zona de classificação para a Copa, hoje está com a vaga garantida. E Gabriel Jesus, de aposta, virou o dono da camisa 9. É um jogador explosivo, um jogador que sabe finalizar, sabe fazer um dois, sabe dobrar, cabeceia bem e usa tanto o lado esquerdo como o direito. Então é um jogador diferenciado. Eu não penso que sou absoluto, porque nunca foi assim. Então eu tenho que fazer por merecer, fazer uma bela temporada, fazer gols, ajudar meu time a conquistar títulos e jogar. O aperitivo, nos primeiros meses de Manchester City, foram saborosos. Fora o susto, uma contusão no pé que o tirou do time por algumas semanas, foram 11 jogos na metade final da temporada e 7 gols. Essa mudança minha, vindo para cá, para o Manchester City, para o futebol inglês, uma liga muito forte, que é a Premier, pode me ajudar muito. Para mim é uma experiência muito grande de estar podendo jogar com os melhores, contra os melhores. Jogar na Europa você fica mais organizado, você aprende mais obediência à tática, você fica mais competitivo. Isso vai fazer bem para ele e vai fazer bem para a seleção brasileira também. Já classificada para o Mundial, a seleção vai aproveitar o restante das eliminatórias e jogos amistosos para chegar pronta à Rússia. O grande teste será também um reencontro de lembranças nada agradáveis. É o gol da Alemanha! O primeiro jogo com a Alemanha desde o traumático 7x1. Acho que nunca mais na história do Brasil vai acontecer isso. Foi um acaso e infelizmente ficamos muito tristes. Perguntado se o Brasil está no mesmo nível da Alemanha, o Gabriel se esquivou. Também não tem só a Alemanha, e sim também tem muitas seleções que vêm forte para esse Mundial. Certeza mesmo! Só de que quem for bem nesse jogo garante o passaporte. E no caso do Gabriel, a camisa 9. Eu acredito que ele tenha capacidade, principalmente técnica, e o mais importante, se posiciona muito bem e sabe fazer gol. Isso é importante, essas coisas são importantes na vida de um atacante que queira ter uma vida longa na seleção. Vestir a camisa 9 sempre vai ser um orgulho muito grande. Fico honrado de poder vestir e estar podendo ser convocado, mas sei que eu tenho que demonstrar e fazer por merecer. Eu acredito que ele tenha um orgulho muito grande.